Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Homem Desafio Bom dia, boa tarde, boa noite e na hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, meu amor, vamos falar sobre o Homem Desafio Qual é uma hétero que nunca teve o desafio de mudar alguém? Não, esse cara vai mudar, não, esse cara comigo vai ser diferente, eu sou diferente de todas E é assim que temos uma sociedade de um milhão de relacionamentos abusivos e cheio de embuste espalhado por aí Por quê? Nós mulheres reproduzimos o quê? Reproduzimos o papel da mãe, de educadora E achamos que temos que educar os homens para que eles mudem, para que comigo seja tudo diferente Então eu vou mudar esse cara E se você parar pra pensar, você mulher que mudou alguém, provavelmente mudou alguém para ficar com outra pessoa E agora ele é um cara muito melhor, mas não com você, com outra pessoa Eu duvido que não tenha passado essa pessoa pela sua vida É o que acontece bastante na minha Principalmente porque eu tenho uma mania de pegar as pessoas para criar De pegar as pessoas para ajudar, para desconstruir e para não sei o quê E depois você vai lá, faz todo o serviço, faz todo o trabalho, faz todo o papapá, perde todo aquele tempo E a pessoa vai lá e fica com outra, outra! E ela não tem culpa de nada, coitada Aliás, ela se deu bem Se deu bem porque, nossa, aí a gente faz todo aquele processo ali A gente dá toda aquela aula, aquele curso, para não aproveitar nada A gente está só fazendo o bem e caridade na humanidade, não é mesmo? Para! Para de fazer o bem, meu amor! Quem é que está fazendo o bem por você? Quem é que está te ajudando? Eu quero entender Quem é que está ajudando você a se desconstruir? Quem é que está ajudando você a melhorar? Quem é que está ajudando você a ser melhor? Nesse mundo, se é você que está gastando o seu tempo tentando mudar alguém que não vai mudar Ai, ele achando... Calma aí Tu está falando que os homens não vão mudar? Vai! Vai mudar! Se você quer ser responsável por esse tipo de cara Esse tipo de cara, ele existe e é muito comum É muito real e ele está em todos os lugares Porque os homens... E isso não é culpa das mães que não educam Não, porque tem muito homem que fala isso, né? Ai, você falar isso é feminismo Mas tem um monte de mulher Mas, na verdade, eu sou filho da minha mãe A culpa, então, é da minha mãe É uma outra mulher que é culpada É sério, o cara chega a culpar a mãe Já aconteceu isso comigo Inclusive, que eu não quero comentar ódio Falam esse tipo de coisa Absurda, idiota, né? Pelo amor de Deus Preferem falar da própria mãe Do que negar o fato de que isso é machismo Desculpa Abriu seus olhos pra isso Mas é comum É muito comum Que você, mulher Que esteja tentando se relacionar com o cara Ou conversando com o cara Você tenha essa ideia de achar Que o cara é um desafio Com você vai ser diferente Por quê? E tem muito homem que reforça isso Que fala que é a primeira vez Que eu conto alguma coisa pra você Eu nunca falei isso pra ninguém Você é a primeira pessoa Que eu tô tendo coragem de falar isso Não sei porquê Mas com você eu me sinto aberto E eu me sinto bem pra falar esse tipo de coisa Até hoje eu caio nessa de Opa! É um desafio E não é Não é um desafio Você não é obrigado a entrar nesse desafio Isso não é jogos vorazes Que você tem que se entregar como tributo Pra salvar seu povo Não! Não é jogos vorazes Não faça isso com você Óbvio, se você quiser fazer Você faz Problema teu Tô querendo abrir teus olhos Pra você entender que esse tipo de homem Existe Consciente ou inconscientemente Porque querendo ou não As pessoas sabem manipular umas as outras Elas aprendem como manipular umas as outras Então seja menos ingênua a esse respeito Se a gente for pensar na história do machismo Na origem da humanidade Basicamente a gente vai chegar lá atrás Quando a mulher Que é o centro da casa O coração da família A mãe perfeita A mulher perfeita Ela vai lá Ela educa os seus filhos Ela que é a criadora Porque o cara não faz porra nenhuma, né? Porque a culpa é da mãe sempre, né? O homem ele não educa os filhos Ele ajuda ao máximo É assim que você fala hoje em dia Nossa, seu marido não te ajuda? Ele não tem que ajudar Tem que dividir tarefas É a história da humanidade É a mulher que faz tudo E o cara que tomou todo o crédito, né? Porque é o cara que paga as coisas, né? Porque é o cara que é o provedor Se ele tá trabalhando O trabalho dela é cuidar dos filhos Os meninos Isso tudo tá dentro de uma masculinidade tóxica, né? Que é o que a gente tá falando hoje em dia O que é masculinidade tóxica? São os homens Reproduzindo o que foram ensinados E se você não é inscrito nesse canal Faça favor de se inscrever e deixar seu like Meu Deus, Alexandre Eles são uns coitados Todo mundo é coitado nessa sociedade, né? Pelo amor de Deus, ninguém tá livre de nada Mas eles tão reproduzindo padrões Que lhes foram ensinados Para que eles sejam homens Assim como nós reproduzimos padrões E papéis que nos foram dados e ensinados Para sermos mulheres Então se eu sou uma mulher Que eu não sou muito feminina Eu sou uma mulher muito assertiva Se eu sou uma mulher que aponta o dedo na cara E fala que todo homem assim é o assado Eu sou um pouco masculina Eu não sou tão feminina Mas eu tô com maquiagem Sei lá, talvez isso me ajude Então o cara que reproduz esse tipo de papel O homem desafio Tá dentro dessa masculinidade tóxica Tá dentro desse papel do cara De ser o cara que precisa de alguém Pra ajudar ele Ele vai fazer tudo sozinho Mas ele precisa de alguém Ele precisa de uma mulher Pra abrir os olhos dele A mulher que vai trazer humanidade pra ele Que vai trazer alguma coisa E aí, não dá Primeiro que a gente nunca sabe Se isso é verdade É muito louco Porque sempre que vem um cara Que começa com esse papo De tipo assim Nossa, primeira vez Nossa, não sei o que Eu acho que com você vai ser tudo diferente Eu não acredito Eu não acredito Eu acredito nas pessoas, claro, sei o que Mas eu desconfio muito Porque é uma recorrente na minha vida E na vida das minhas amigas E tipo assim É sempre comum Esse tipo de homem aparecer Existem vários tipos de embustes, né? Mas esse tipo é muito comum Não dá pra gente ficar perdendo tempo Gastando a nossa saliva Gastando a nossa vida Achando que a gente vai melhorar uma pessoa E a pessoa vai lá E te troca por outra Ou a pessoa vai lá E não melhora nada Ou era tudo mentira, assim, sabe? Claro, gente Existem casos e casos Por exemplo, minha amiga Raquel Ela tá há 10, 12 anos Com o marido dela O Guilherme E porra, eles foram crescendo juntos Ele mudou muito Não sei o que É uma coisa diferente Eles mudaram Se desconstruíram todos juntos Assim, conheço vários casos De pessoas que chegam realmente Vão lá, estão aprendendo E mudam, é isso aí Só que eu quero que você só abra o olho Porque você não é obrigada a nada Você não é obrigada a pegar uma pessoa Pra criar Reproduzir esse papel de mãe Reproduzir esse papel de cuidadora E nem tratar o cara como um menino Como um cara que Ah, ele é um menino, né? É um garoto E é isso que a gente fica falando até hoje Quando a gente fala de machismo na Rússia Que eram os garotinhos Ah, são pais de família São garotas, né? Porque é isso É o caso do cocieiro e tudo mais A gente fica reproduzindo isso Que o cara é um garoto Ah, coitado E a menina é mais madura, né? A mulher é mais madura A mulher que tem que ajudar mesmo Tem que abrir os olhos Por quê? Por que que a gente se questiona? Por que que a gente se pergunta? Por que que a gente faz todo um esforço mental? Além de tudo, a gente tem um esforço mental De trabalhar, de ajudar, de não sei o que E o outro não faz nada, sabe? Então assim, de verdade Isso não é uma direta pra ninguém Que eu já me relacionei nem nada Porque pode parecer Eu tô realmente querendo questionar e jogar isso pra vocês Pra vocês pensarem Isso não é comum Eu sou maluca E não existe isso Eu conversei com muitas amigas E todo mundo concordou comigo Então eu quero saber de vocês, assim O que vocês acham disso? Quais são os outros tipos de padrões Que um tipo de cara Que é um homem desafio Te coloca aí na sua vida? Quais são os outros tipos de coisas Que acontecem com um tipo de cara desse, assim? É muito louco Porque eu vejo como um desafio E eu quero me desafiar E eu quero fazer Não pra mim Pra pessoa ficar comigo Ou pensando em ter um amor Eu penso assim Cara, essa pessoa pode melhorar mesmo Pode, todo mundo pode Mas às vezes ela nem quer Às vezes ela tá fazendo aquilo Só pra te conquistar Só pra te comer Só pra alguma coisa E você tá ali Gastando saliva Gastando tempo E na verdade a pessoa não tá nem aí Pra que você tá falando, cara Vamos refletir Vamos pensar e vamos saber As pessoas que a gente coloca na nossa vida Porque, claro Tem pessoas que são maravilhosas Tem homens que são maravilhosos E que se desconstróem E que quebram essa masculinidade tóxica Estão em busca de quebrar isso E encontrar uma nova masculinidade Que bom Que os homens estão começando A ter esse tipo de papo, né? Porque a gente precisa disso Porque não dá mais também Pra a gente ficar martelando, martelando, martelando as coisas E não muda nada Porque os homens não escutam as mulheres Então assim Que bom que outros homens Estão começando a falar com outros homens Sobre esse assunto Inclusive de dia que o canal do Bernardo O Bernardo fala E do Caio O Caio revela Para os seus amigos homens Para que os homens se empoderem também Eles precisam se empoderar Não porque eles já estão Soltando o poder da porra toda Já estão tudo empoderado Mas eles precisam buscar A autoestima E entender Que esse padrão de masculinidade Que eles reproduzem Afeta Não só Todas as outras pessoas Como eles mesmos Então eu acho que Quando os homens entenderem Que isso afeta a eles mesmos Isso prejudica eles mesmos Talvez eles comecem a entender Que tem que parar com isso Senão cada vez mais A gente vai se relacionar Com menos pessoas A gente não vai aguentar mais ninguém A gente vai ficar entrando em discussão Porque assim Realmente Não vai vir ninguém desconstruído Não vai vir ninguém pronto Até porque ninguém tá pronto Eu não tô pronta Claro que vai ter uma pessoa Que vai Ah, eu não conheço isso e aquilo Então assim Pra mim Hoje em dia O padrão que eu coloco Pra ter um relacionamento Com alguém Não é se a pessoa É pró-feminista Não é se o cara Fala de masculinidade tóxica Não, é se o cara Tem interesse em conversar Apenas isso Interesse em conversar E saber do assunto E me respeitar Ponto Porque se tem interesse Se tem uma vontade de conversar De ter um relacionamento Saudável E um diálogo Porque sem diálogo É impossível um relacionamento Aí a gente conversa Aí a gente vê Tem que ser realmente De igual pra igual Pode ser que eu esteja Num ponto de desconstrução A pessoa nem esteja ainda Mas tudo bem O negócio é a vibe da pessoa E não se a pessoa Vem pronta ou não Então cuidado também, tá? Tô falando tudo isso Mas a pessoa não vem pronta Ninguém vem pronto Você não tá pronta Ninguém tá pronto nunca A gente levou anos e anos E anos se construindo Numa coisa Que a gente viu Que tá errado E que não tem como Quebrar isso do dia pra noite Então a gente tá Com todo um processo De desconstrução Para reconstruir uma coisa nova Que ninguém reconstruiu ainda Então é difícil É demorado É passo a passo Mas acredite Que isso pode mudar Isso vai mudar Fique de olho aberto E se for um cara Que vale a pena Fala Cara, tu tá achando Que tu é o que? Desafio na minha vida? Que eu vou ter que mudar você? Se você quiser A gente pode dialogar A gente pode refletir A gente pode ir junto Mas eu não vou ser a pessoa Que vai ser a sua mãe Sua terapeuta Sua cuidadora Reproduzindo uma coisa Que você espera de mim Eu não sou sua mãe Porque hoje em dia Infelizmente vemos casais Que as mulheres são mães É isso que a gente reproduz hoje em dia Mulheres, mães de homens Não dá É casal Tá bom, meu amor Quero saber a sua opinião Comenta aqui embaixo Quero saber se pra vocês Isso existe mesmo Dá uma dica aí pra gente De como lidar Tá bom, meu amor? Um beijo Queijo, colega, de cima Até o próximo vídeo